Fala pessoal, espero que vocês estejam bem nesta sexta-feira, véspera de Grenal, Grenal 436, o primeiro jogo da semifinal do Gauchão 2022 e eu tô aqui nesse vídeo pra dar um provável Grêmio. O meu ponto de vista é como eu acho que o Grêmio deve ir escalado amanhã pra enfrentar o Internacional, então bora pro vídeo. Mas antes de mais nada, clica aqui embaixo no link da Cartioto, vai ser direcionado pro site de apostas, já aproveita e faz a tua fézinha no Grêmio pra amanhã, né pessoal? Agora sim é o que interessa, como eu acho que o Grêmio vai escalado amanhã a partir das 16h30 pra enfrentar o Inter, sabemos que já tivemos um Grenal nesse ano e que o desempenho do Grêmio é pífio, então com certeza a equipe aprendeu com os erros, o Roger aprendeu com os erros e a gente deve ter uma formatação diferente. Claro que começa pelo Breno, o Breno já cavou a titularidade, é o nosso goleiro titular para o restante da temporada. Na minha visão, o Orejuela vira banco a partir do momento que ele acaba não iniciando a partida como titular, mas sim o Rodrigues improvisado. Eu acho que isso liga um alerta muito grande na cabeça do Roger, inclusive com o Rodrigues improvisado a gente acabou tendo mais segurança na lateral direita, então eu acho que se mantém até que o Edilson possa jogar, a gente sabe que o Edilson não pode jogar o gauchão, apenas a Série B. Então começa pelo Rodrigues, a nossa linha defensiva, Jeromel e Bruno Alves não tem outra situação diferente disso, e na lateral esquerda retornaria o Nicolas, o Nicolas que não jogou o último jogo por conta de sintomas gripais. O nosso meio campo é uma situação bastante interessante para se trabalhar, porque a gente já viu algumas divergências, alguns meio campos nesse início do Roger, a gente viu que ele tinha bastante convicção no Thiago Santos que não foi titular na última partida e não deve ser titular amanhã. Eu acredito muito que o nosso meio campo, a nossa dupla de volantes vá ser o Vilaçante e o Bitelo, e mais à frente teremos o Campasso, o Campasso que jogou muito bem o último jogo na arena, inclusive fez o gol olímpico, então é interessante dar uma sequência para o colombiano. Agora a nossa linha do ataque com certeza vai sofrer alterações. A gente vive a situação do Ferreira, o Ferreira que retorna de lesão e retorna bem no Grenal, ele foi poupado no último jogo contra o Ipiranga pelo Roger, justamente para estar a disposição do Roger nesse sábado, então a gente vai ter o Ferreira em campo, a menos que aconteça alguma situação muito hesitada nessa sexta-feira, mas a equipe já treinou na manhã e tudo ocorreu normalmente. Então o Ferreira, acredito muito que ele vá com o Gabriel Silva, acredito muito que ele vai tentar manter uma ofensividade e ele vai tentar manter o mecanismo de Gabriel Silva e Campasso alterando as posições e conseguindo confundir a marcação, a gente sabe que a marcação do Inter é alta. Agora no comando do ataque é o maior mistério que enfrentamos já há um certo tempo. Diego Souza retorna ou não retorna para a equipe do Greco? Os últimos dois treinamentos da equipe gremista foram fechados, então a imprensa não teve acesso a um possível treinamento com o Diego Souza. Fato é que esse mistério vai ser quebrado apenas amanhã, uma hora antes do jogo. Mas a minha tendência está para não ficar em cima do muro. O que eu acho que vai acontecer é que sim, o Diego Souza se fará presente na escalação gremista amanhã, né, diante do Internacional. Então a gente fecha a escalação com o Diego Souza, mas caso não aconteça, Elias, né, Elias nele, o Shurin retornou aos treinamentos, mas treinou um dia, então não deve ser um problema para os gremistas amanhã à tarde. Essa é a minha opinião, essa é a minha escalação, eu espero que vocês tenham gostado, quero que vocês deixem o like no vídeo e quero também que vocês coloquem no comentário a escalação de vocês, que eu vou estar lendo, vou estar interagindo com vocês. É isso, muito obrigada pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.